Oi gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou a Drica, vocês já me conhecem, moro aqui na Califórnia há quase 5 anos, tenho um canal há um ano e eu sempre estou postando vídeo do meu dia-a-dia, mostrando as coisas aqui nos Estados Unidos, mostrando um pouco de tudo, tudo que eu estou fazendo. Tudo que eu puder, mostrando meu trabalho, mostrando os perrengues e hoje é dia de perrengues, gente do céu, antes de tudo gente, peço para vocês, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, isso me ajuda bastante. Gente, o sol está trincando hoje, bem calor, bem quente, hoje está bem quente, mas tem um ventinho até, graças a Deus agora na região que eu moro, vou mostrar para vocês lá a árvore, está mexendo, está vendo? Aqui tem um, como é descampado, gente, tem bastante vento, então é bem fresco em relação de onde eu morava antes. Gente, está vendo essas gramas aqui? O BO de hoje é essas gramas. Aconteceu uma coisa muito ruim, aconteceu um BO bem grande e a gente estava muito preocupado. Vou sentar aqui na escada para contar para vocês como que foi o que aconteceu. O Anderson, gente, quer colocar a grama no quintal, né, na parte de trás ali e o que aconteceu? Ele viu no classificados há um mês, mais ou menos, atrás, uma moça vendendo. Então, vai lá, dois paletes de grama por 140 cada palete, daria 280, dois paletes. Aí o Anderson perguntou, a menina não respondia, a menina não respondia, o Anderson denunciou como um scan, sei lá como que fala, é scan, que fala aqui. Beleza, denunciamos. Aí depois de um dia a menina, acho que não sei se é a mesma ou outra pessoa, criou outro perfil e respondeu. Daí ela, aí, ah, eu vou falar, isso foi ontem de ontem. Ah, tá bom, você quer quanto? O Anderson, eu quero um só. Acho que um dá. Ela fala, ah, não, mas se você pedir um, você vai ter que vir buscar. O Anderson, mas não tem como buscar, porque eu não tenho caminhonete, não tenho truck. Ela, ah, tá. Aí o Anderson me dá dois, então. Porque com dois saía mais barato o frete, né, tipo assim. Ela entregava, não ia cobrar nada. Beleza. Combinou, vou trazer hoje. Hoje é na, hoje é dia 15. Acho que eu vou postar esse vídeo dia 16. Vou postar amanhã esse vídeo pra vocês. Aí, beleza. O cara chegou aqui, 8 e meia, 9 horas da manhã. Ainda bem que eu já acordei mais cedo. Tá tudo arrumado, ele chegou. Ah, eu vim trazer o, falou o nome? Azacate? Sei lá, alguma coisa assim que fala espanhão. Mas eu quero entregar pra irmã da Maia. Eu falei, mas eu não sou Maia. Eu não tenho irmã. Eu não tenho nenhuma irmã chamada Maia. Mas é aqui, sua casa. Eu falei, é. Aqui meu endereço, tudo certinho. É, porque ela falou que era um presente pra você, que não sei o que. Daí, só que o cara já acertou estranho. Ele viu. Eu tô achando estranho que ela pediu pra eu me entregar em árvore. Fica a uma hora e meia daqui. E depois ela falou, não, entrega na casa da minha irmã. Falei, mas eu não tenho irmã chamada Maia. Aí eu comprei grama, mas eu não tenho irmã. Ele achou estranho. Ele falou assim, viu. Mas quem que comprou? Falei, ah, meu marido, que negociou tudo. E nessa, a mulher já mandou mensagem pro Anderson. É, eu preciso que você me pague já. Quando o rapaz descarregar, não fale nada. Só me pague depois que ele descarregar. Aí, o rapaz achou estranho. Daí, a mulher começou. Aí, ela falou assim, ah, você não tá querendo pagar? Que não sei o que. Daí, o Anderson falou, não. Não é isso. É porque o cara falou pra você entregar pra uma pessoa que não é a minha esposa. Eu não tenho nenhuma cunhada aqui chamada Maia. Daí, depois, aí a mulher ligou pro homem. Falei, ah, ela não tá querendo me pagar. Porque ela é brigada comigo. A minha irmã, ela aluga a casa no meu nome. E eu tô cobrando ela porque ela não tá pagando aluguel em dia. Falei, mentira. A casa é minha. Daí, ele... Aí, o homem ligou no banco. Porque ela pagou 1.600 dólares. Nos dois pallets de grama pro homem que veio trazer pra mim, gente. 1.600. E ela ia vender pra mim por 282 pallets. Aí, eu achei estranho. Falei, peraí. 1.600 pra... Pra 300. É muita coisa. Como uma pessoa compra por mais e vende por menos. Aí, o cara ligou no banco. Falou que no banco, ela pagou. Só que ela não pagou em cash. Ela não pagou em Zelle. Porque quando você faz Zelle, gente, é igual Pix. Já desconta automaticamente a conta. Ela pagou por cartão. Por voz. Por chamada. Ela ligou no banco e fez o pagamento. Porém, o que que acontece, gente? Quando você faz o pagamento assim, você tem 48 horas pra cancelar. Aí, o que o cara falou? Ela pode comprar de mim e cancelar daqui 24 horas, 48 horas. Assim que você der o dinheiro pra ela, ela pode cancelar o que ela comprou de mim. E eu vou acabar perdendo 1.600. Aí, eu falei... E agora? O que que a gente faz? Ele não paga em nada pra eles. Porque também, se você fizer Zelle pra eles, o que que pode acontecer? Eles podem pegar o seu número e descontar mais dinheiro da sua conta. Eles conseguem, tipo, fazer um cambalacho lá. E você recebe, paga os 300 e eles conseguem tirar mais dinheiro de você. Aí, eu fiquei com medo, né? Aí, o meu marido falou assim, ah, mas você também devia não pagar nada pra eles. E desse tipo assim, como a gente fez negócio com eles lá, eles resolvessem. Mas, o cara ficou esperto. Ele não ia deixar a grama, entendeu? Aí, eu até falei pra ele. Falei, viu? Se você quiser levar de volta, você leva. Pra mim, não tem problema nenhum. Você não perde. Você vende pra outra pessoa. Aí, ele falou assim, não. Se você der o que você ia pagar pra eles, pra mim, eu deixo aqui pra vocês. Depois, eu tento vender o outro. Aí, eu ainda dei 390... Deu 290 pra eles, gente. Dei 290 pra eles, né? E eles deixaram aqui, toda essa grama. Aí, a mulher ficou falando, cobrando eles, depois. E cobrando o meu marido. Não, agora eu quero o meu dinheiro de volta. Eu quero que você me pague mil dólares em cash. E o outro fica pelo que você perdeu. E cobrando o meu marido também. Querendo que meu marido pagasse o dinheiro dela. Aí, eu liguei pra ela. Falei, viu, moça? Pra começar, você não é minha irmã. Você mentiu. Falou que tinha uma irmã aqui nos Estados Unidos. E eu não sou sua irmã. Não tenho nenhuma irmã chamada Maia. Não tô entendendo o que você tá querendo. Aí, você pede dinheiro pra mim. Pede dinheiro pros caras. Né? Então, assim, você tem que se resolver com eles. Né? Que eles que venderam pra você. Né? E eu comprei de você. Só que você tá vendendo uma coisa que não era pra ser entregue pra mim. Você mandou entregar pra outra pessoa. Como que eu vou confiar em você? Sendo que você tá mentindo. Né? E daí, deu mó bafafá, gente. Daí, a gente pagou o dinheiro pra ele. Daí, ela pediu o comprovante do que a gente pagou pro cara. Pra poder, tipo, pegar o dinheiro de volta que ela pagou pra eles. Entendeu? Então, eles acabaram perdendo dinheiro. Né? Então, gente. O que eu queria falar. Existe muito golpe aqui também pela internet. Né? Eu sei porque, às vezes, eu posto minhas bolachinhas pra vender. E as pessoas mandam assim. É, ah, eu tô interessada. Aí, você tá? Tem ainda? Eu tenho. Aí, ela fala assim. Ah, então, me manda o seu número. Eu vou mandar um... Me passa o seu telefone. Porque eu vou mandar um código pra ver se a publicação é real. E isso é golpe, gente. Eles pegam o seu número de telefone aqui. E... E faz cambalacha. Não sei como que eles fazem, sabe? Então, aqui nos Estados Unidos tem muito golpe. Então, assim... Fazer o quê? A gente pagou o mesmo tanto que a gente ia pagar nos dois. Né? Em um só. Tá certo que ainda pagamos barato. Porque se a gente for comprar na loja, saem mais caras essas gramas. Mas agora ficou ruim pros caras lá, né? Eles perderam... Acho que eles vão perder aí uns... 600 dólares. Porque eles compraram a grama. Se eles não achar compradora, a grama estraga. Tá certo que eles trabalham com grama e eles vão se virar. Mas é complicado, gente. Até aqui também tem muita coisa de golpe. Então, tem que ficar esperto. Aí, até agora, não falaram nada. O Anderson mandou o comprovante pra ela, né? Que tinha pago os caras. Aí, agora, ela não mandou mais nada pra eles. Agora, com certeza que elas vão estornar o que pagou pra eles. Então, é difícil, né, gente? É difícil. Eu vou virar pra vocês verem a quantidade de grama. Ó, é tudo essas gramas aqui, gente. E era dois... Dois tantos desse. Por... Por 300 dólares, gente. Muito estranho. Né? Elas não iam comprar por 1.600 e vender pra gente por 300 dólares. Né? Alguma coisa de errado tinha. Alguma coisa certa. Alguma coisa elas iam fazer. Mas o homem falou. É certeza que elas vão receber do seu marido. E, tipo, amanhã ou hoje à tarde. Porque elas fez o pagamento às 4 de ontem. Então, você tem 48 horas. Até amanhã, elas podem cancelar o pagamento que fizeram pra mim. Daí, ele ia perder e elas iam ganhar 300 dólares livres. Sem fazer nada. Mas esse é o vídeo, gente. Que eu queria fazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. E sirva de lição pra nós, né? Pra não cometer mais nenhum erro. Ficar muito esperto. E a gente se vê em breve. Fiquem com Deus. Fui. Fui.